Bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco do OAB Nacional Entrevistas. Estamos aqui hoje com o vice-presidente do Conselho Federal do OAB, doutor Claudio Lamacchia, e também com o doutor Leonardo Ascioli, que é presidente da Comissão de Defesa das Prerrogativas e Valorização da Advocacia. Doutor, estávamos falando da tabela de honorários. Eu queria saber o seguinte, qual a importância de uma tabela como essa, que cada estado tenha um patamar para essa cobrança? Bom, fundamental. A tabela dá parâmetros para a advocacia. Nós temos dito que nesse trabalho, nessa campanha que nós desenvolvemos, a campanha Honorários Dignos, uma questão de justiça, patrocinada pelo Conselho Federal e pelas 27 seccionais da OAB em todo o Brasil, nós tivemos como norte exatamente buscarmos uma defesa permanente da tabela e da observância da tabela. Ou seja, nós temos duas formas de contratação de honorários, honorários contratuais e honorários sucumbenciais. Na linha da tabela, nós temos a condição de defendermos exatamente a valorização na contratação dos honorários. Para ficar mais fácil aqui para os nossos espectadores, eu queria que o senhor explicasse a diferença dos honorários contratuais para os sucumbenciais. Os contratuais são os honorários contratados pelo advogado com o seu cliente. E aí ele tem que observar a tabela. Nós temos a tabela dar um mínimo, um padrão mínimo de honorários, e o advogado tem um referencial na contratação. E o que nós temos procurado defender no contexto dos honorários contratuais é justamente isso, demonstrarmos a advocacia da importância da cobrança dos honorários observando a tabela. Nos honorários sucumbenciais, nós temos uma fixação judicial. E aí sim, aí é uma outra luta, um outro viés que se abriu no âmbito da UAB e que nós agora, neste ano, já estamos comemorando uma vitória extraordinária que vem ela dentro do contexto do bojo do novo Código de Processo Civil e que acaba com algumas mazelas históricas da advocacia, notadamente no que diz respeito ao aviltamento da verbo honorário. Eu tenho até uma pergunta, tem alguns jornalistas que nos enviam alguns questionamentos para os senhores. Eu tenho uma aqui do blog do Matheus Leitão, é um jornalista que tem o blog no G1, e ele pergunta o seguinte, o que o novo CPC traz de mudanças em relação aos honorários? Especificamente, o que o novo Código nos trouxe? Ah, certamente, Severino, nós poderíamos dizer que o novo CPC, o novo Código de Processo Civil, ele tem, no que diz respeito a honorários e alguns temas muito importantes para a advocacia, o DNA da Ordem dos Advogados do Brasil, o DNA da UAB. Nós pudemos falar do novo CPC hoje, que ele traz um avanço extraordinário no que diz respeito ao fim da compensação da verbo honorária. Algo que, na minha avaliação, era um dos maiores cânceres que a advocacia teve ao longo desses últimos anos. Como isso acontecia, doutor? A compensação da verbo honorária era, colocando e traduzindo para o leigo, onde determinadas duas partes litigando em juízo, cada parte tinha um ganho parcial na ação. Então, por via de consequência, o magistrado, ao fixar, ao determinar a compensação da verbo honorária, com base no artigo 21 do atual Código de Processo Civil, muitas vezes o advogado se via no final do processo sem receber a verbo honorária. Isto a partir deste novo diploma processual, do novo Código de Processo Civil, que nós estamos efetivamente a comemorar, nós temos a vedação expressa da compensação da verbo honorária. A partir de agora, a partir da promulgação e a partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, que se dará em março de 2016, é vedada a possibilidade de um magistrado determinar a compensação. Isso valoriza o advogado. Acaba sendo um avanço bastante significativo. Significativo. Por isso digo, uma vitória expressiva da adfocacia, da UAB, dos dirigentes de ordem, que trabalharam tanto por essa conquista, pela vedação, pela proibição da compensação. Nós já tínhamos no Estatuto da Adfocacia, na Lei nº 8.906, expresso, né? Isso já estava claro que os honorários pertencem ao advogado e, por via de consequência, não poderiam ser compensados. Mas, a partir ainda da vigência do atual Código de Processo Civil, nós tínhamos um dispositivo no atual Código que ainda autorizava a compensação. Então, por via de consequência, né, Leonardo, foi uma vitória muito expressiva. E no que diz respeito também a honorários, nós temos uma outra vitória que vem também no contexto do novo Código de Processo Civil, que é o fim do parágrafo 4º do artigo 20, aquele que muitas vezes, né, o doutor Leonardo Scioli, como presidente da nossa Comissão de Defesa das Prerrogativas, sabe bem do que estou falando, muitas vezes os magistrados se utilizavam deste parágrafo 4º do artigo 20, ou seja, deste dispositivo do diploma processual, para sistematicamente aviltar a verba honorária, porque este parágrafo, ele possibilitava ao magistrado fixar honorários de forma não objetiva. A partir de agora, também, com o novo Código de Processo Civil, a partir deste trabalho da UAB, nós temos hoje a vedação de qualquer possibilidade de fixação da verba honorária de maneira subjetiva. Ou seja, nós temos a fixação da verba honorária, a partir de agora, de maneira objetiva. Mínimo de 10% para todas as causas, excetuando aquelas causas onde a fazenda pública seja parte, e o máximo de 20%, e ainda com a possibilidade dos honorários recursosais. Agora, com essa questão subjetiva, havia muita discrepância, havia muitas reclamações por parte dos advogados? É, na verdade, com o fim do parágrafo 4º do artigo 20, é possível que se arbitre hoje honorários com base no valor da causa, né? Antes, quando não havia condenação, ficava a bel prazer do magistrado, muito embora tendo que observar aqueles critérios objetivos que existiam no Código, mas não existia segurança para que o advogado, que, por exemplo, ingressa numa demanda e aquela demanda não tem conteúdo econômico imediato, ele recebesse honorários compatíveis com o seu trabalho. Então, essa é uma grande evolução que não se limita só a isso, né? É porque eu já vi alguns casos que os advogados falavam que, às vezes, essa fixação de honorário sequer cobria os custos, o serviço. É, na verdade, esse é um grande avanço aliado a alguns outros, né? Como, por exemplo, a questão do caráter alimentar, né, presidente? Que essa foi uma mudança substancial e muito importante, e dessa mudança decorre também reflexos quanto a questão do privilégio do crédito dos honorários em função dos demais créditos a serem cobrados. Também a questão da sucumbência recursal, quer dizer, em cada instância, em cada fase processual, pode-se cobrar, pode-se haver condenação de honorários sucumbenciais, acrescendo-se àquele primeiro arbitramento que era feito nos honorários na fase de conhecimento do processo. Porque a fase recursal acabava tendo, então, um prejuízo quando não era dessa forma. É, na verdade, ficava sempre adstrito àquele máximo possível de cobrança prevista já na redação do Código Antigo, que era de 20%. Quando não havia essa condenação em valores superiores a 5%, 10%, 15%, ele ficava sempre adstrito a esses valores. E hoje pode-se ser arbitrado pelo magistrado honorários em até 20%. Não pode-se ultrapassar esse limite, mas a cada fase, a cada fase. Então, exemplificando, uma condenação em primeira instância de 10% pode ser acrescido em até mais 10% na fase de recurso. Na fase de recurso, o que não, o que acabava não acontecendo antes. É, não acontecendo. Esse arbitramento ficava limitado àquele primeiro arbitramento no processo de conhecimento. Porque aí, havendo vários recursos, a situação ainda se agravava nesse modelo antigo. Pois é. E ainda havia uma pouca compreensão de que aqueles honorários contratuais, os honorários sucumbenciais, não se confundiam com os honorários contratuais. Isso é preciso que se esclareça também. Boa parte da população e dos clientes não entendem essa sistemática. E ela vem muito bem esclarecida na nova redação do Código de Processo Civil. Está ótimo. Deixa eu chamar novamente mais um intervalo. Já voltamos daqui a pouco com o nosso terceiro e último bloco do OAB Nacional Entrevistas. Até já. Tchau. 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 Tchau.